A Bruna Móveis está arrebentando, está vindo com uma promoção quentíssima e você deve aproveitar. Agora ó, já deu uma paquerada? Volta pra mim que eu tenho um recado muito importante. A maioria dos móveis que você vê aqui, ele é nacionalizado, mas o componente, o material print, tudo importado. A maioria é importado, importado é preço em dólar, dólar subiu, consequentemente a semana que vem vai subir e não deve ser um valor baixo. Então presta atenção, ele só pode segurar esse preço até terça-feira, dia 26, passando do dia 26, infelizmente se você estiver assistindo o Shop Tour, depois do dia 26 você tem que dar uma ligadinha, porque provavelmente teve alteração de preço, tá? Mas até o dia 26, terça-feira, ele garante pra você um preço de cair o queixo e a gente vai dar exemplo. Vou começar já pelo armário, tá bom? Esse que você está vendo aí, olha que beleza. Esse é um armário com seis portas? Seis portas, seis gavetas externas, padrão marfim ou padrão mogno. Quanto você vai vender? 510 em seis pagamentos fixos. Gente, é muito pouquinho, 510 em seis vezes fixas. Se não quiser aquele, pode ser qualquer um desses outros, ele tem vários modelos. São quantos dormitórios aqui? Muitos dormitórios, em termos de cozinha planejada, são mais de 50 modelos. Modelos, né? Pro pessoal escolher a vontade. E é só trazer o projeto. Projeto pro computador, você já está acostumado com a Bruna, você sabe que a Bruna é preço, qualidade, montagem e batismo. Então tá bom, vem cá. Deixa eu te mostrar mais uma opção. Quem comprou aqui? Quem que comprou? Ela? Você foi bem atendida? Muito bem. Muito bem? Muito bem. Que joia. E o preço? Muito bom. Muito bom, viu? Cliente satisfeita, cliente satisfeita. Vem ficar satisfeito também com a Bruna. Deixa eu te mostrar uma cozinha que eles têm aqui, muito interessante, que está barata. Essa aqui, modelo... É uma cozinha italiana, é do grupo Todeschini, são cinco peças. Escute bem, R$380,00 em seis pagamentos. O quê? Cada peça? Não, tudo. Você está brincando. Do jeito que está aí, R$380,00. Espera aí, é isso aqui, isso aqui, isso aqui? Exatamente, R$380,00. É barato? Gostei. A Bruna é só isso, a Bruna é só preço barato. E tem promoção? Tem promoção, acima de qualquer compra de cozinha, acima de R$500,00, você pode escolher essa peça. Olha que interessante. É uma peça multiuso. Ou então... Ou essa aqui, é uma praia de serviço. Que é bárbara. Com a vassoura, produtos de limpeza. Perfeito. Faz o seguinte, de segunda a sexta, às 18h e meia às 8h, no sábado, às 8h e meia às 7h e no domingo, às 10h e às 6h, ele está aqui. Vem fazer uma visita. Miguel Estefano, 2060, Rua Gravil, 157, na Praça da Árvore, e Avenida do Cursino, 1275. Telefone 5581 1384, Bruna Mota. Ganho dinheiro.